Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como colocar e salvar respostas prontas aqui no seu Instagram pra quando alguém entrar em contato com você, você possa utilizar, caso seja aí uma pergunta, alguma coisa que você já tenha uma resposta pronta. Bom, vamos aqui tocar na nossa foto de perfil aqui embaixo. Entrou no perfil? Vá nessas três barrinhas que aparecem aqui no topo. Agora você vai até configurações aqui embaixo. Clicou. Veja que é a terceira opção. Criador de conteúdo ou conta comercial. Isso vale pra quem tem uma conta profissional. Eu acho que quem tem conta pessoal não tem essa opção não, tá? Então você tem que mudar pra conta profissional. Eu vou clicar em criador de conteúdo. E agora eu tenho respostas salvas. Veja, perguntas frequentes também. Então eu vou clicar em respostas salvas. Veja que eu não tenho nenhuma resposta salva. Eu vou clicar em nova resposta salva. Ou clico nesse sinalzinho de mais que aparece aqui. Agora eu tenho aqui mensagem. Eu vou colocar em que posso te ajudar. O pessoal sempre pergunta muito. Fala assim, você pode me ajudar? Então eu vou colocar em que posso te ajudar. Pra que a pessoa já possa deixar a pergunta. Ok? E aqui você pode digitar um atalho também. Depois eu vou explicar sobre isso. Você escreva um atalho de teclado para a mensagem acima. Sua resposta aparece quando esse atalho é a primeira palavra digitada em uma mensagem. Eu vou escolher pra essa resposta. Eu vou clicar aqui em atalho e vou colocar ajuda. Pronto. Vou salvar. Você pode adicionar várias respostas salvas aqui. Pra que você possa utilizar. Então vamos aqui na prática pra gente ver o que a gente vai poder fazer aqui. Tá bom? Você pode aqui assinar o de mais e adicionar mais outras respostas. Não. Por enquanto eu vou só deixar essa aqui mesmo. Beleza. Eu vou ver se eu tenho aqui alguma mensagem. Pera aí. Eu vou olhar a minha caixa de mensagem pra que eu possa mostrar pra você. E vou clicar aqui na mensagem. Veja. Olha só. Eu vou clicar em mensagem. E eu quero... Ó. Eu posso clicar ajudar. Ó. Clicando em ajuda. Quando eu digitei ajuda. Aparece aqui um balãozinho com a resposta salva. E aí basta eu clicar em enviar. Tá vendo? Tá vendo? Então muito bacana. Muito bacana essa opção. Mas também caso você não lembra qual é o atalho que você adicionou. Veja que aparece uma opção aqui do lado. Ó. Tem um microfone que é pra você falar. Tem pra você adicionar foto. E tem um sinal de mais. Você clicando no sinal de mais. Vai aparecer pra você. GIF. E também vai aparecer. Esse balãozinho com três pontinhos. Que é as respostas salvas. E aí eu tenho uma resposta pra poder utilizar. Olha aqui. Que bacana. Então. Aí eu fui enviar aqui pro SKILL. Ele não vai entender por que. Que eu tô enviando aqui pra ele. Beleza. Então. É isso aí. Depois. Quando você quiser criar novas respostas. Você vai. E repete o processo. Faz o mesmo caminho. Que você vai poder adicionar quantas respostas você quiser. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.